Engenhar Engenhar Precisamos entender isso. Engenhar significa, essencialmente, fazer as coisas acontecerem da forma que desejamos. Isso é engenhar, não é? Engenhar esse edifício significa o quê? Que queremos que ele seja da forma que desejamos. Poderíamos ter sentado debaixo de uma árvore, mas escolhemos construir esse edifício. Por quê? Nós queremos sentar sob algo engenhado da forma que desejamos, adequado para nós. Nós colocamos ar-condicionado nesse lugar, porque queremos a temperatura de uma certa forma. Nós fizemos tudo isso, mas não é importante que você engenhe este da forma que você deseja? Olá? Fora tem ar-condicionado, dentro está fervendo. Qual é o sentido disso? Eu estou dizendo que a energia está sendo desperdiçada em você. Nos últimos 100 e 150 anos, com o advento da ciência e da tecnologia, temos mais confortos e conveniências do que qualquer geração poderia ter imaginado, não é? Sim ou não? Você tem mais confortos e conveniências do que qualquer geração poderia ter imaginado. Nós somos a geração mais confortável que já existiu fisicamente, materialmente. Mas você pode dizer que essa é a geração mais pacífica, alegre, amorosa? Não. Ou você pode pelo menos dizer que essa é a geração mais inteligente. Isso seria algo errado de se dizer. Qualquer um que alegre ser inteligente equivale à tolice, não é? Porque a importância da inteligência é que ela mostra para você quantas falhas existem na sua inteligência. Só um tolo pensa que não há falhas. Uma pessoa verdadeiramente inteligente sempre vê quantas falhas na minha inteligência. A significância de estar em um instituto tecnológico não é somente sobre se qualificar para conseguir um emprego em algum lugar, ou um passaporte para fora do país. Deve se transformar em um modo de criar vida, de fazer com que a vida seja melhor do que está acontecendo agora, porque essa é uma responsabilidade fundamental que temos como uma geração de pessoas, porque nós ocupamos esse espaço no planeta por um período de tempo breve, quando a geração passada nos entregou esse planeta. Não importa como eles o entregaram. É da nossa conta que, ao partirmos dele, deixamos ele um pouco melhor do que recebemos. É muito importante. O quão melhor? De que forma melhor? Você pode decidir isso. Não vou dizer apenas ecologicamente melhor, mas melhor de todas as formas. Ele deve estar melhor do que como recebemos. Isso significa que temos que nos engenhar para nos encaixar de tal forma. Veja, uma máquina bem engenhada significa uma menor quantidade de fricção, não é? Sim? Uma máquina bem engenhada significa o quê? Uma menor quantidade de fricção. Muita fricção significa que foi mal engenhada, não é? Não é essa a compreensão? Portanto, o fundamental do Yoga é isso. O fundamental do Yoga está na geometria da existência física. Se você entender a geometria do que este mecanismo humano é, o que é o corpo, o que é a estrutura psicológica, o que são os processos químicos, o que são as estruturas de energia, se você entender a geometria deste e se tornar capaz de observar a geometria cósmica, se essas duas coisas estiverem bem alinhadas, de repente sua vida acontece como uma mágica. Sua vida não é mais um peso miserável, mas ela é mágica simplesmente porque você obteve a geometria correta das coisas. Tudo que é geometricamente perfeito funcionará absolutamente sem problemas e por um tempo muito longo. Isso é algo que você deve fazer com você mesmo quando você é jovem. Não importa o que você quer fazer na sua vida. Uma coisa deve acontecer. Seu corpo e seu cérebro não devem ficar no seu caminho. Eles devem trabalhar para você. Sim ou não? Olá? Nunca. Seu corpo e sua mente não devem ficar no caminho de quem você quer ser. Agora mesmo, para a maioria das pessoas, elas mesmas são um grande problema. Quando você é um problema, como você vai lidar com os problemas do mundo? Se você quer realmente lidar com os problemas do mundo, esse aqui nunca deveria ser um problema, não é? Eu não sou o problema aqui. Eu nunca sou o problema. Se houver problemas, eu lidarei com isso. Mas eu nunca sou o problema. Isso deve acontecer com você, não é? Por favor, transforme-se de forma que você nunca é o problema. Você é sempre uma parte da solução, nunca parte do problema. Agora... Agora, desenvolvemos uma certa atitude no país, muitas pessoas... Para cada solução, elas inventam um problema. Para cada solução, elas acharam um problema. Portanto, existem pessoas que trabalham para criar problemas, existem pessoas que trabalham para criar soluções. Os jovens deveriam se impor e se tornar uma solução para gerações futuras e para que sua própria vida desabroche. Porque a maior realização na vida de alguém é você ter funcionado de tal forma que você pôde fazer algo muito maior do que você mesmo. Isso deve acontecer. Essa é a maior satisfação da atividade, que você seja capaz de fazer algo que é maior do que você mesmo. Somente assim, você vai ver a satisfação de estar em atividade. Atividade é uma coisa, mas a coisa mais importante é como você é. As pessoas vêm a mim... Agora vocês estão todos dizendo que o IIT é o problema. Então, eu estou convidando vocês para o IYC, que é o Isha Yoga Center. Muitas pessoas vêm a mim e dizem, Sadguru... Essas pessoas já se graduaram, ok? Sadguru, minha sogra... Ela é... Ela é outra... Você sabe? Ela é de outro lugar. Eu simplesmente não sei como viver com essa pessoa. E meu marido... Afinal de contas, filho dela... Minha esposa, impossível. Meu chefe, ele nem é humano. E assim vai. Então, eu digo para elas, vejam, não se preocupem. Seu marido, sua esposa, sua sogra, seu chefe... Ninguém vai vir aqui. Vocês estão protegidos. Como o IIT. O IYC também, bem protegido. Ninguém vai vir aqui. Então, você apenas vem e fique. Eu vou te dar um bom lugar para ficar. A comida é boa. Você não tem que fazer nada. Apenas seja feliz. Isso é tudo. Nenhum desses atormentadores estarão lá. Apenas seja feliz. 24 horas, você as deixa em um quarto. Você precisa ver de quantas maneiras elas ficam se atormentando. Quando você está sozinho, se você está infeliz, você está obviamente em má companhia, não é? Então, todas as pessoas jovens deveriam fazer isso com elas mesmas. Pelo menos por três dias, uma semana, eu vou lhe fornecer um ambiente, ou então você pode andar nos Himalaias. Mas lá não tem comida e suprimentos, você sabe, você terá que ir procurar. Eu vou lhe fornecer comida, tudo. Apenas venha. Passe algum tempo. Sem nenhum propósito. Simplesmente. Se você se sentar sozinho por três dias. Sem televisão, sem livro, sem mensagens de texto. Simplesmente sozinho. Vamos ver o que acontece. Você deve conhecer a natureza de quem você é. Você não deve seguir evitando a si mesmo, e um dia você vai explodir por alguma coisa. Você deve saber qual é o nível de loucura que você está sofrendo. Quando digo loucura, se sua mente está fora do seu controle, isso é chamado de loucura, por definição? Olá? Se sua mente não segue instruções suas, ela está fora de controle, isso é chamado de loucura? Apenas tente. Hoje mesmo, depois desse evento, apenas sente-se em silêncio no seu quarto. Apenas observe tudo o que sua mente faz. Você, você decide, não conte nada para ninguém. Decida você qual é o nível de loucura que você está passando. Se você entrar no mundo com isso, o que você vai criar? Você vai apenas criar quem você é, não é? Você não pode fazer nada além do que você é. O que você é é o que vai acontecer ao mundo à sua volta. Antes de você sair para o mundo, não é importante que, pelo menos, você esteja equipado a ponto de você não ser o problema. Se você encontrar um problema e se casar, nós veremos. Mas, você não é o problema. Você pode fazer isso acontecer consigo mesmo, como uma pessoa jovem, que você nunca seja o problema. Você não é o problema em sua vida. Outros problemas, se eles vierem, nós vamos lidar com eles no melhor da nossa habilidade, mas isso não deve ser um problema, não é? Isso pode ser feito facilmente, processos muito simples. Se você investir 20, 30 minutos por dia, você pode trazer essa possibilidade para a sua vida. É apenas que isso precisa de uma certa orientação, porque a vida é continuamente para fora. Voltar-se para dentro necessita de uma certa ajuda em uma situação. Tem que ser criada para fazer isso acontecer. Nós estamos muito dispostos a fazer isso com você. É meu desejo e minha bênção que isso aconteça para todo jovem desse país, porque a Índia, as pessoas da Índia, têm sofrido imensamente. Não sei a qual extensão todos vocês estão expostos. Muitos de vocês vêm de boas famílias. Eu tenho andado pelas sociedades rurais desde minha, você sabe, juventude. Não é bom, acredite em mim. Simplesmente não é bom, não é uma situação idílica lá. É ruim. É muito ruim. Na maior parte do mundo. Onde nós estamos, eles dizem que são os estados em melhores condições. Os estados em melhores condições estão assim. Eu conheço os estados bimarus, como eles estão. Nós não podemos simplesmente viver assim. Nós não podemos simplesmente continuar a viver assim, isolando nossa humanidade, pensando que tudo está bem. É tempo de nós termos uma humanidade viva. Que nosso coração bata por tudo. Que nosso coração sangre por tudo. E nós faremos o melhor que pudermos. Em nossas vidas, se não fizermos o que não podemos fazer, não há problema. Mas se não fizermos o que podemos fazer, somos uma vida desastrosa, não é? É meu desejo e minha bênção que você não seja esse desastre. Muito obrigado. Aplausos